A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, nesse dia glorioso, majestoso, cheio de resplendor e glória, dia de majestade de Deus, dia de perfeição do Cristo vivo, dia da justiça do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, onde nos transformamos pela Palavra de Deus, pelo desejo e anseio na alma, no espírito de receber a Palavra e sermos transformados pelo poder da Palavra de Deus em nós. Graça e paz, nesse dia glorioso, tão majestoso e tão cheio de glória, o dia que o Senhor o fez, regozijemos e alegremos todos nele, nesse dia glorioso e cheio de majestade, sendo em Jesus Cristo alcançados pela abundância de Deus, a abundância que está em todo o nosso derredor, à direita, à esquerda, para frente, para trás, o Deus glorioso e majestoso, pela Sua Palavra renova a nossa alma para novos dias e para passarmos por adversidades e circunstâncias, sempre glorificando a Deus, o dia de fidelidade de Deus ao mandar todas as coisas que precisamos e necessitamos, da fidelidade de Deus que disse para as aves povoarem os céus, da abundância de Deus nas árvores, da abundância de Deus nos seres humanos, em todos os estados, em todos os países, em todos os lugares, tanto dentro do Brasil, como fora do Brasil, em todos os países longínquos, o Deus da abundância, o Deus da multiplicação, a Ele adoramos, a Ele glorificamos, a Ele exaltamos cada vez mais e mais e chegamos na perfeição do Filho em Cristo Jesus, recebemos a coraça da justiça para uma vida transformada, para todo o bem que o Senhor reservou a todos os seres humanos, que dEle fez com premissa de Suas criaturas, e recebemos a grandeza, a misericórdia, o favor e a graça de Deus em Cristo Jesus, e nos transformamos em Filhos de Deus, em Cristo Jesus, pela obediência do Filho, que morreu e ressurreto está, e já participa da glória do Pai, sentado nas regiões celestiais, assim também nós, pela obediência à Sua palavra, pela graça infinita, pelo amor imensurável, infalível, que nos visita nesta manhã, glória, 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 e quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, já deixe de princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que faça o comentário, também já deixe que compartilhe, assista do princípio ao final, para receber a palavra no nome de Jesus Cristo, a todos os povos e nações, a igreja do Senhor Jesus, aos eleitos, sendo santificados pela palavra de Deus, glória, 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 sendo em Jesus Cristo, alcançados pela abundância de Deus, glória, 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 abundância em todo momento, em todo segundo, em todo momento, abundância em nosso coração, pela palavra de Deus, contemplamos e vemos todo o bem, toda a graça é dada nesse dia glorioso e majestoso, graças ao Deus Altíssimo, que produz tanta abundância, e nos chamou com premissas das suas criaturas, para assim estar, administrando, sendo mordomos do Pai, no nome de Jesus. Nesta manhã me veio em revelação, em Lucas 6, versículo 20 a seguir. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora têm desfome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque há vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsar da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. E gozijai-vos naquele dia, e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam os seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rires, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim vos procederam seus pais com os falsos profetas. Sendo em Jesus, alcançado pela abundância de Deus, que está em todos os lugares, espalhados por sobre a terra. Nesta hora, eu clame, já recebo e dou graças ao Senhor Deus, em nome de Jesus, ao meu Senhor, que alcance agora o seu coração por esta palavra, por esta reflexão, neste vídeo, neste canal de bênção. Glória, glória, glória. Sendo alcançados pelo amor grandioso de Deus, pela palavra de Deus, pelo ensinamento, que é a lâmpada, e pela disciplina, que é a luz, que nos conduz à glória e à majestade do Deus Pai Todo-Poderoso. o coração aquebrantado, para contemplar as maravilhas do Deus Altíssimo, na abundância servida a todos nós, no nome de Jesus Cristo, que chegue neste instante, a palavra do Senhor, que você decida, neste instante, a consagrar a sua vida, as premissas de todo o seu bem, para o Senhor, e que ele possa ser multiplicado, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz a todos os povos, em todos os países, longínquos e pertos, aos que estão à direita, à esquerda, à frente, de lado, a todos, em toda redondeza, de perto ou longe, possam ser alcançados por esta palavra, e seram beneficiados pelo poder de Deus neste instante, sendo em Jesus Cristo, alcançado pela abundância de Deus. Aleluia, aleluia.